É a noite do dia das bruxas e todos estão ocupados decorando as abóboras. Houve uma queda de energia elétrica que apagou todas as luzes da casa. Ah, não. Deve haver alguma coisa errada com a eletricidade. Não se preocupem, eu vou pegar as lanternas. Prontinho. A mamãe Pig encontrou as lanternas. Muito bem. Agora todos podemos enxergar. É, mas eu acho que as abóboras vão ter que esperar até que a energia volte. Eu já sei. Podemos procurar fantasmas no escuro. Olá! Eu tenho muito medo de fantasmas. Eu posso ficar com os meus olhos fechados. Tudo bem. Eu te ajudo a andar no escuro. Fantasma. O George também quer procurar fantasmas. Desculpe, George. Você é pequeno demais. Vai ser assustador demais para você. Agora, sigam-me. A Peppa e os seus amigos estão procurando fantasmas na assustadora sala de estar. É um fantasma! É um fantasma! Não é um fantasma. É apenas o Jared. Me desculpa, Peppa. Eu não consigo ver com os meus olhos fechados. Este é o lugar mais assustador da casa. Agora, todos estão procurando fantasmas no quarto da Peppa. Fantasma! O que é o fantasma? O que é o fantasma? Na verdade, não era o fantasma. Era o George enrolado no cobertor. E ele também quer ajudar a procurar fantasmas. Fantasma! Fantasma! Tudo bem, George. Você pode brincar com a gente. Mas fique sabendo que o corredor vai ser muito... Assustador. Não! O George não acha que vai ser assustador. Está mesmo muito, muito escuro aqui. Está escuro em todo lugar. Oh, não. A lanterna da Peppa apagou. Está escuro demais. Não, não. Não há nada para sentir medo aqui. A luz voltou. Mas agora dá para ver a bagunça. Era só o fusível. Ah, mas o que foi que aconteceu? Ah, eu acho que foi um fantasma. A Peppa e os seus amigos adoram procurar fantasmas. Mas eles adoram ainda mais decorar as abóboras. George! Hoje o George tem uma festa de pijama com o Edmund Elefante e o Richard Coelho. Muito bem, crianças. Muito bem, crianças. É hora de dormir. Não se preocupe, mamãe. Eu vou botar todo mundo para dormir. Obrigada, Peppa. Vamos lá, tropa. Para dentro dos sacos de dormir. Imediatamente. A Peppa gosta de estar no comando. Muito bem, Peppa. Boa noite a todos. Boa noite. Brincadeirinha. Vocês não podem dormir ainda. Há muitas coisas divertidas que precisam fazer primeiro. O George nunca teve uma festa do pijama antes. Ele está muito animado. Primeiro, temos que fazer um banquete à meia-noite. Ah! Ah, vocês viraram fantasmas. Eu conheço uma história assustadora sobre fantasmas. O George, o Richard e o Edmund adoram histórias. Esta é uma história de fantasmas sobre uma poça de lama que, na verdade, não era lama. Aham. Aparições paranormais ou fantasmas como são comumente conhecidas não existem. É cientificamente impossível. O Edmund é um sabe-tudo. Ele não acredita em fantasmas. Posso contar uma história? Ah, tudo bem. Aham. Era uma vez um porco gigante. E um coelho muito pequeno. Squit, squit, squit. E eles perseguiam um ao outro para todo o centro. E fim. Essa foi uma boa história. Oh! Eu lembrei de mais uma. Essa história é sobre... O George, o Edmund e o Richard voltaram a ser fantasmas. George desastrado. Ah! Sabem o que vem agora? O quê? Nós temos que ficar acordados até tarde. Até... Até as cem horas. Prontos? Acho que o George não entende sobre festas do pijama. Como vão as coisas, Peppa? Eles dormiram rápido, mamãe. Bom trabalho. Acho que você merece um banquete à meia-noite. Viva! O George e os seus amigos gostam das brincadeiras da festa do pijama. Mas eles adoram dormir. Hoje, a Peppa e a Suzy estão brincando na casa da árvore. Oh! Olá, Suzy. Entre, por favor. A senhora é tão... Terrivelmente gentil. Elas estão brincando de adultas. Vamos tomar uma xícara bem grande de chá. Nossa, o clima está tão estranho hoje. Não acha? Alguém está na porta. Desculpe interromper. Sua mamãe veio para levar você para casa, Suzy. Mas eu queria tomar gel da tarde como os adultos. Podemos fazer uma festa do pijama na casa da árvore? Por favor. Claro que podem. Vocês, Suzy, podem dormir na casa da árvore. E o vovô Pig e eu acamparemos aqui para cuidar de vocês. A Peppa e a Suzy estão muito animadas para a festa do pijama na casa da árvore. Aqui estão os sacos de dormir. Travesseiros. Muitos brinquedos fofinhos. E o melhor de tudo, um abajur especial de estrelas. Nossa! Tcharam! Tudo pronto. Acho que não preciso disto. O vovô Pig também está animado para dormir na barraca. Bom, talvez eu precise. Depois que conseguir montar. Agora é hora de dormir. Então a vovô e o vovô Pig estão indo para a barraca. Boa noite, meninas. Estaremos aqui, se precisarem de nós. Oh, olha, Suzy. A minha sombra é muito grande. A minha é um pacarinho. E a minha é uma borboleta. É um barulho muito alto. Boba Pig, precisamos de você. Está tudo bem com vocês? Tinha um barulho muito alto. Nossa! Minha nossa! Será que é um monstro? Não tem monstro aqui. Apenas o vovô Pig roncando. A Peppa e a Suzy adoram dormir na casa da árvore. Oh, mas o que é isso? Minha nossa! Mesmo com o ronco do vovô Pig aí ao lado. Hoje, a Peppa e a sua família estão na loja de fantasias. Eles estão procurando uma fantasia para o dia das bruxas. Espero não ter demorado muito para encontrar uma fantasia. Próximo, por favor. Eu gostaria de uma fantasia de vampiro assustadora. Por favor, Dona Coelha. Desculpe, Peppa, mas nós acabamos de vender a nossa última fantasia de vampiro. Não se preocupe, Peppa. Nós acharemos outra fantasia que seja igualmente boa. Certo, Dona Coelha? Oh, mas é claro. Vamos dar uma olhada. A Peppa experimenta várias fantasias diferentes. Uma fantasia de limão. Um limão não é assustador como um vampiro. E também a fantasia de uma linda flor. Que fofa! É fofa mesmo, mas não é assustadora. E até a de um... Lápis? Poxa, que inusitado. Você ainda tem alguma... Fantasia assustadora, Dona Coelha? Eu receio que todas já foram vendidas. Mas nós ainda temos algumas partes de fantasias assustadoras por aqui. Talvez você possa criar um monstro totalmente novo. Sim! Vamos nessa! É! A Peppa e o George estão procurando coisas para fazer uma fantasia assustadora. E que tal estes dentes de monstro? Agora eu tenho dentes de monstro. Olha, Peppa! Asas de morcego. Muito assustador. As caudas dos dinossauros são muito assustadoras, George. Chapéu assustador. Pintura facial assustadora. Teia de aranha assustadora. Por que não experimentamos isso tudo? A Peppa está experimentando sua nova fantasia de monstro. Minha nossa! Essa é a fantasia mais assustadora que eu já vi. Ela é perfeita! A Peppa se sente muito assustadora com sua fantasia do dia das bruxas. A Peppa adora criar fantasias de monstros assustadores. Mas a mamãe e o papai Pig também acharam preço assustador. Quatro ingressos, por favor. Quatro pipocas, por favor. Quatro bebidas, por favor. Hoje, a Peppa e a sua família estão no cinema. O livro favorito da Peppa virou um filme. George, bobinho. Não vamos ver aquele filme de fantasma assustador. Vamos ver um filme muito divertido. E você não vai sentir medo. Filmes de fantasmas assustadores são apenas para os adultos. Com licença. Perdão. No cinema, os assentos ficam fechados quando não estão sendo usados. Mas o assento do George se fecha mesmo quando ele está sentado. Com licença. Passando. Cuidado com os pés. Felizmente, a Dona Coelha tem um assento especial para ajudar o George. Obrigada, Dona Coelha. Por nada. Divirtam-se. Quem derrubou pipoca no chão? O George não gosta quando apagam as luzes do cinema. Viva! Está começando! Desculpem. O George também não gosta do som alto. Olha! É o vilão! Medo! Ah, não. O George acha que o vilão do filme é muito assustador. Acho que a gente deve levar o George para fora. Mas não podemos perder o filme. A Peppa pensa numa maneira de tornar o vilão menos assustador para o George. Olá, George. Sou eu. Eu estou apenas fingindo ser um vilão nesse filme. Eu não sou assustador de verdade. Não é assustador? Não! E esta varinha mágica vai proteger você ainda mais. Além disso, no final da história, todos viverão felizes para sempre. Feliz! Feliz! Desculpe! Todos adoram ir ao cinema. E o George adora os filmes com finais felizes. Hoje, a Peppa e a sua família estão fazendo guloseimas especiais para o dia das bruxas. Esses olhos de monstros são deliciosos. Por que vocês dois não decoram os cupcakes enquanto eu termino de fazer o jantar? Viva! Esplêndido! Aqui está. O Papai Pig está fazendo a cobertura para que a Peppa e o George decorem os cupcakes. As cores estão mudando. Mágica! É a mágica do dia das bruxas. Receio que não seja mágica. É um corante comestível. Mas isso fica gostoso? O corante comestível só altera a cor. Não muda o sabor que continua... Delicioso! Delicioso! A Peppa está decorando um cupcake de abóbora assustador, enquanto o George decora um dinossauro verde. Olá, George. Eu sou um bolinho de abóbora assustador. A Peppa e o George terminaram de decorar todos os cupcakes. Agora está quase na hora de comer. Só preciso buscar a mamãe Pig no jardim. Eu adoro espaguete e pão de alho. Vendo todo esse corante comestível, a Peppa teve uma ideia. O que acha de prepararmos uma travessura especial para a mamãe e o papai? A Peppa e o George estão usando o corante para fazer espaguete verde e pão de alho roxo. Caramba! O que aconteceu com o jantar? Ah, vocês usaram um corante comestível. O papai Pig também teve uma ideia de gostosura e travessura para o dia das bruxas. O espaguete está verde! E o pão de alho está roxo! É a travessura do dia das bruxas! Mas é só corante de frutas, então a comida continua deliciosa. Que delícia! Ah, uma travessura! Maravilha! Você me pegou, hein? E vocês usaram corante para deixar minha água laranja também? Não, mamãe! Isso é suco de laranja mesmo! A Peppa adora as travessuras do dia das bruxas quase tanto quanto adora as gostosuras. Uhul! O trem do tesouro está a caminho! Que que é isso! Viva! A Peppa e o Dan então estão conduzindo um trem cheio de ouro, prata e... O brócolis é um tesouro? É! É um brócolis especial feito de diamantes! Isso aí! A Peppa e o Dan não estão conduzindo um trem de verdade. Estão usando a imaginação e brincando. Viva! Viva! Parem! Parem em nome dos... Ah... Dos ladrões! Ah, não! O Pedro Pony e a Suzy Ovelha estão fingindo ser ladrões de trem. Podem passar todo o seu tesouro! Por favor! Não! Ah... Tudo bem! Você tem que roubar o tesouro, Suzy! Ah! Nós roubamos todo o seu tesouro! Oba! Ah... 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 O que fazemos agora? Agora vocês fogem! Ah, é! Ih-ha! Viva! Voltem aqui, seus ladrões atrevidos! Agora a Peppa e o Dan estão fingindo ser policiais! Eles vão pegar os ladrões! Eles vão pegar os ladrões! Ei! Vocês nos pegaram? Não! Não pegamos! Porque... Hum... O seu barco pode voar! Manda-me gazela, barcos podem voar? Barcos de verdade não podem voar Mas o Gi faz de conta, certamente sim Viva! Uau! Agora o Pedro e a Suzy estão em um barco voador O nosso trem pode voar também, Peppa Ui! Os policiais Peppa e dele quase pegaram os ladrões É um gigante? Não, é o Papai Pig E ele veio te levar para casa Isso é dura! O que vocês estão fazendo, Peppa? Estamos fingindo que nossos barcos e trens voam, Papai Uau! Mas vocês têm muita imaginação A Peppa adora imaginar coisas Todos adoram imaginar coisas A Boba Pig está muito entusiasmada com sua grande e emocionante surpresa Tcharam! Feliz abençoado! Ai, que amor Olha, vovó Você tem que apagar a vela e fazer um pedido Ah, sim Mas temos que cantar parabéns primeiro É claro Parabéns pra você Nesta data querida Ah não, começou a chover na festa de aniversário da vovó Pig Rápido, vamos sair da chuva A Peppa e a sua família decidem continuar a festa da vovó Pig na estufa Longe da chuva Muito melhor Pelo menos não vamos nos molhar E a vela não apagou É verdade É melhor eu apagar a vela e fazer o meu pedido Mas primeiro temos que terminar de cantar parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muito feliz Tem um caracol naquele sanduíche Talvez a estufa não seja o melhor lugar pra gente comer Felizmente parou de chover Então de volta pra fora E a festa da vovó voltou ao jardim Debaixo das canseiras do vovó Gelatina, minha favorita Parabéns pra você Nesta data querida Estamos tentando dar uma linda festa de aniversário, Sr. Touro Não se preocupe Não vai demorar muito Apenas de 5 a 16 dias útex Ah, eu já sei Venham todos por aqui então O vovó Pig decidiu fazer a festa no galinheiro Olá de mãe, Sarah, Vanessa Que bom que vocês se juntaram a nós Elas podem cacarejar feliz aniversário com a gente Segurem bem seus chapéus O vento derrubou toda a comida e toda a decoração da festa Oh, só queríamos que você tivesse um lindo aniversário E fizesse um pedido Ah, Peppa Tudo que eu quero é passar o dia com minha família Esse é o meu desejo de aniversário É sério? Sim E aquele bolo ainda parece muito gostoso Ica A vovó Pig adora comemorar seu aniversário no jardim Mas acima de tudo, ela adora comemorar com a família Hoje, a Peppa e a mamãe Pig estão brincando no carrinho Bate Bate na Cidade Batata Você não me alcança, Rebeca Ah, eu alcanço sim Vem, Peppa Encontramos um brinquedo novinho É um brinquedo que mergulha Ficamos encharcados Adoro brinquedos que mergulham Mergulho? A mamãe Pig não tem certeza se também adora brinquedos que mergulham Por que não procuramos um brinquedo em que não precisamos mergulhar? Como... Este banco Que divertido Podemos brincar aí depois, não é? Vem, mamãe Eles chegaram à nova montanha russa aquática As cataratas de Aipo Isso respinga demais Respinga muito, muito Adultos na frente, por favor Então você, mamãe Pig, fique bem aqui Certo Tudo bem Aproveitem Até que é bonito A canoa de Aipo está subindo muito Chuá, 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 chuá Vamos mergulhar Nem todo mundo gosta de mergulhar Vocês vão querer um mergulhinho, um mergulho ou um mergulhão? O mergulhão, por favor Combinado Preparados? Sim Sim Não Cinco contra um Lá vai A canoa de Aipo é muito rápida E faz uma molhadeira Prontinho Bem sequinho Ah não, de novo não Eba Foi maravilhoso Ficamos muito, muito encharcados Mamãe O que você está fazendo? A descida foi... Incrível Eu quero ir de novo A mamãe Pig adorou a montanha-russa aquática A turma toda está se divertindo Hoje a mamãe Pig e a Peppa estão levando o George a uma consulta médica Olá, eu sou a doutora Peppa Pig Olá, doutora Peppa Pig Eu sou a enfermeira Dona Coelha E esse aqui é o doutor Urso Marrom Está pronto para sua consulta, George? Não O George nunca foi ao médico antes Ele está um pouco nervoso Não se preocupe, George Os médicos só querem ter certeza de que você está bem Exatamente Vamos entrar E não se esqueça do seu livrinho vermelho Primeiro, a Dona Coelha e o doutor Urso Marrom precisam verificar a altura do George Venha até aqui, por favor, George Não quero Mas o George não tem certeza se gosta do medidor de altura Qual é a minha altura, Dona Coelha? Uau, você está ficando muito alta, Peppa Você será uma adulta em breve O George quer saber se ele também é muito alto Nossa, você é tão grande e alto, George Agora é hora de verificar o peso do George Com uma máquina especial chamada de balança Essa balança aqui vai nos dizer quanto você pesa, George E também é muito bom Para pular O George adora pular Agora estátua Agora pode se mexer Agora é hora de ouvir o coração do George Com uma ferramenta especial chamada estetoscópio Isso pode estar um pouquinho frio O estetoscópio está muito frio Experimenta, George Você pode ouvir o meu coração bater também O George gostou de ouvir o coração da Peppa Você se saiu muito bem hoje, George Por isso você vai ganhar um adesivo Dinossauro E temos um para a doutora Peppa Pig Por ser tão prestativa também Viva! Viva! Hoje a Peppa e o George estão no parque de diversões Olá Peppa Oi Você já brincou numa casa maluca antes? O que é uma casa maluca? É uma casa especial de parque de diversões Que tem muitas salas bobas e corredores engraçados George, podemos entrar na casa maluca? Por favor Por favor Olá Dona Coelha Duas para a casa maluca Para entrar na casa maluca A mamãe Pig deve comprar ingressos com a Dona Coelha Mas os ingressos custaram mais do que a mamãe Pig imaginava Obrigada mamãe Pig Divirta-se Viva! Viva! Essa aqui é a ponte balança mas não cai Podem atravessar para ver o resto da casa divertida A Peppa está atravessando a ponte devagar e com muito cuidado Mas o George acha mais divertido atravessar rápido Seu jeito é muito melhor George Meus parabéns Agora é só vocês seguirem as setas Por aqui George Esses espelhos são tão estranhos Os espelhos da casa maluca fazem a Peppa e o George parecerem muito bobos Esse espelho me deixa tão alto E parece que você tem uma cabeça muito grande George E esse faz você parecer muito redondo Redondo E esse espelho me faz parecer com a Dona Coelha Isso é porque eu sou a Dona Coelha Agora vocês podem me seguir até o Túnel Tornado O Túnel Tornado gira e gira sem parar E venta muito Olha! Depois do túnel a gente desce pelo Escorrega Escorrega Eu ajudo você George Por que será que estão demorando tanto? Espero que não estejam perdidos Como foi lá? A casa maluca é muito maluquinha Que maluquice Todos adoram a casa maluca Porque a casa maluca é muito maluquinha É hora de dormir Mas o George não está dormindo Nem a Peppa ou o Papai Pig E agora? Nós já lemos todas as histórias para dormir que nós temos Há um livro que nós ainda não lemos Eu estava aguardando ele para uma emergência Uma história muito longa e muito chata Para ajudar os porquinhos sonolentos A dormirem Uma história muito longa e muito chata Para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir É isso aí Essa é uma história muito longa e muito chata Para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir Era uma vez uma grande heroína chamada Super Peppa Sim, a Super Peppa Ela passava os dias ajudando as pessoas do bairro Até que um dia Ela ouviu falar de um gigante saltitante Que não parava de sacudir a cidade O gigante não para de pular Vou ajudar você A Super Peppa achou o gigante saltitante Dinossauro Oh, sim, George Dinossauro saltitante A Super Peppa tentou de tudo Para impedir que o dinossauro saltitante saltasse Ela pediu a ele muito educadamente? Isso Com licença Senhor dinossauro, senhor Com licença Eles tentaram uma canção de nina Essa canção vai ajudá-la a dormir É tão relaxante Mas a canção só deu mais energia ao dinossauro saltitante A Super Peppa tentou fazer o dinossauro saltitante tomar um banho morno Eita! Ela o vestiu com um pijama bem confortável Ela até tentou contar as estrelas Um, dois, três, quatro, cinco Foi tudo o que nós fizemos Não tem mais nada para tentar A história para dormir ajudou o George a adormecer Viva! Obrigado pela ajuda, Eva Bons sonhos Obrigada, papai Mas... Agora eu perdi o sono Você pode terminar a história? E depois... Hoje, a Peppa e o George estão brincando de ser adultos Oh, seus! Oh, seus! Onde estão minha pasta e meu chapéu? Nós vamos trabalhar agora, mamãe Ah, e o que vocês vão querer ser quando crescerem? Dinossauro! O George quer ser um dinossauro Hum... Eu acho que adoraria ser... Uma dentista! Então eu vou garantir que os dentes de todo mundo sejam bonitos e saudáveis Ah! Hum... Interessante Ah, ah, peraí, tá tudo bem, Peppa? Parabéns! Você tem muitos dentes limpos, mamãe Ah! Aqui está um adesivo por ser tão corajosa Não se esqueça de escovar os dentes Quem é o próximo? Ah! 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 Mas você vai ganhar um adesivo mesmo assim Ah! Eu acho que você seria uma ótima dentista, Peppa Dinossauro! Ah! 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 Os amigos ao parque. Os bilhetes, por favor. Próxima parada, o parque. Pare! Você esqueceu de nós. Voltem aqui. Tem que passar em todos os pontos de ônibus se quiser ser motorista de ônibus, Peppa. Opa! Desculpem. Eu sou uma motorista de ônibus em treinamento. Acho você uma motorista de ônibus incrível, Peppa. Mas não quero ser apenas dentista e motorista de ônibus. Eu também quero ser... professora. Aí, eu posso ensinar todo mundo a pintar. Vocês podem pintar uma borboleta usando as mãos. Assim. Dinossauros não vão à escola, George. Talvez você possa abrir uma escola para dinossauros. Mas quando eu for adulta, também quero... pular em poças de lama. E o George pode ser um dinossauro. E eles sempre vão adorar pular em poças de lama. Mesmo quando forem adultos ou dinossauros. Hoje, a mamãe Pig trouxe a Peppa e o George para uma visita especial à loja de brinquedos. Olá! Eu estou procurando uma mamãe e dois filhinhos para ganharem um presente especial. Vocês viram eles? Somos nós! É mesmo? O que vocês estão esperando? Vamos lá? Viva! Aqui é o lugar onde vocês podem criar o seu próprio brinquedo especial. Uau! É só tocar na tela para escolher. As opções são um robô, uma princesa, um monstro engraçado ou um... Dinoxauro! Eu não sabia que você gostava tanto de dinossauros. Dinoxauro! 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 O George adora dinossauros. São seus animais favoritos. Então já sabemos o que ele vai fazer. Divirtam-se! Uh! Boa escolha! Adorei! Uma astronauta! Um monstro! Uma super heroína! A Peppa e o George adoram fazer seus próprios brinquedos. E cada um gosta de coisas diferentes. O meu é um robô! Dinoxauro! Uau! Fantástico! E com um pouco de magia da nossa loja... A máquina fará os seus brinquedos. Eba! Agora precisam escolher uma roupa nova para os seus brinquedos. Há tantas opções diferentes, mas a Peppa e o George já escolheram os modelos perfeitos para os seus brinquedos novos. Viva! Uh! Perfeito! E lá vai! Ah, puxa! A máquina de brinquedos colocou as roupas erradas nos brinquedos. A máquina confundiu as roupas deles. Oh, é mesmo! Mas eu acho que ficaram divertidos assim. E muito criativos. Voar é bom! Ui! Espera a gente, Peppa! Ui! Uau! O que se faz nessa sala? Essa é a nossa nova máquina especial de brinquedos. Fique bem aí no meio, Peppa! O que ela está fazendo? Fique parada! O que foi isso? Oh! Tcharam! A máquina fez um brinquedo que é idêntico à Peppa. Olha, George! Estou pequenininha! É! Ah, e você também! A Peppa e o George adoram fazer brinquedos na loja de brinquedos. Mas o George também adora ser um brinquedo. Espreme! Hoje, a Peppa e os seus amigos foram a uma fábrica de sucos. Eles vão aprender como os sucos são feitos. E esse aqui é o espremedor de frutas. Ele consegue espremer todo o suco das laranjas. Posso tentar espremer laranjas, Dona Coelha? Mas é claro! Todos vocês podem tentar. Beleza! Todos estão se divertindo muito espremendo as laranjas. Mas é um trabalho muito difícil. Minhas mãos estão cansadas. Está tudo bem, porque na próxima sala, nós temos o esmagador de frutas. O esmagador tem grandes botas para extrair todo o suco dos morangos. Oh, posso tentar pisar, Dona Coelha? Sim! Todos vocês podem tentar. Pisar! Ponham essas botas e comecem a pisotear. Parabéns para todos vocês. Agora sigam-me. É aqui que o suco é colocado nas caixas. Nós temos que combinar o sabor com a figura das embalagens. De que sabor é esse aqui? É vermelho. Ele é de morango? Muito bem, Mandy. Pressione o botão vermelho para encher a caixa. E qual é o sabor desse aqui? É verde. Então... Maçã verde. Na mosca, Suzy. E esse aqui? Esse aí é colorido. Muito bem, Peppa. Que bom. Você criou um novo tipo de suco. É suco de arco-íris. Todos acham que o suco de arco-íris parece ser delicioso. Essa aqui é a sala de degustação. É onde garantimos que todos os sucos tenham um sabor delicioso. Mas para ficar divertido, vocês têm que adivinhar qual é o sabor de cada suco. A Peppa e os seus amigos estão adorando provar os sucos. Nossa, delícia! Esse é suco de laranja. É! Esse suco é de maçã verde. Tem gosto de todos os sucos ao mesmo tempo. Isso porque é o seu suco especial sabor arco-íris. Delícia, delícia, delícia. A Peppa adora aprender sobre os sucos. Mas a Peppa adora mesmo o seu delicioso suco de arco-íris. Hoje, a Peppa e a sua família foram assistir um show aéreo. A Dona Coelho está voando num balão de ar quente. O céu está cheio de balões. Nossa, tem muitos deles. Uma nuvem, um brócolis, um palhaço e um... Dinojauro! Isso! Muito bem, George. O que é aquilo? Aquilo é um biplano, Peppa. O que ele está fazendo? Alguns aviões podem escrever mensagens ou fazer desenhos no céu. O biplano fez o desenho da Peppa no céu. Ela me desenhou! Olá, pessoal! Olá, Doutora Palmecer! Obrigada pelo desenho no céu! Imagina, não foi nada! Agora lá voou! O que é isso? É um balão de ar quente? Isso é um dirigível. Ele flutua como um balão, mas tem pequenas hélices que o ajudam a voar como um avião. A Peppa e o George acham o dirigível muito legal. Vocês gostariam de uma carona? Sim, sim, sim! O dirigível está decolando em direção ao céu. Estamos tão no alto! Aqui é a Capitã falando. Aqui no céu, vocês verão pássaros... Olá, pássaros! E nuvens. Olá, nuvens! Ah, e a Doutora Hamster. Olá, de novo! Nossa, aqui tem muitos botões. Oh, tem sim! Dá muito trabalho pilotar um dirigível como este. Então, por favor, não apertem nenhum botão. Esse manche ajuda a mover o dirigível em direções diferentes. Para cima e para baixo, e de um lado para o outro. E o rádio? O rádio permite enviar mensagens para todos que vieram ao show aéreo. Ah, posso mandar uma mensagem? Eu tenho uma mensagem muito importante para falar. É claro! Olá, eu sou a Peppa Pig. Estou no dirigível, que é parecido com um balão. Mas também com um avião. Espero que todos tenham se divertido muito no show aéreo. Oh, não! Esquecemos de uma coisa muito importante. Um cap de piloto para Peppa e para o George. Eu sou a pilota Peppa. Piotra! A Peppa adorou o show aéreo. Todos adoraram o show aéreo. Vamos lá! Os fogos de artifício já vão começar. É noite da grande fogueira e Peppa está muito animada. Cuidado, Peppa! Ela acha que as fogueiras são lindas de se ver. Nossa! Oi, Peppa! Você chegou bem na hora. Os fogos de artifício começarão em... Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Os fogos de artifício vão tão alto. Opa! Peppa acha os fogos de artifício muito barulhentos. O som dos fogos de artifício é muito alto, vovô. Ah, nossa! Por que não vamos mais para trás? Eles ficarão mais suaves se estiverem longe. Vamos para trás! Onde o som dos fogos de artifício não é tão alto! Boa ideia! Nós também vamos! Com licença, por favor! Somos nós de novo! Estamos voltando! Assim está melhor, Peppa? Sim! Obrigada, Danny! Ótimo! Agora todos podemos apreciar como os fogos de artifício são bonitos. Nossa! São tantas cores! Vermelho, azul... E verde! Ah! E amarelo! Peppa está se divertindo muito vendo os fogos de artifício. E agora é hora dos maiores fogos de artifício. Fiquem atentos, pessoal! Maior? Então o som será mais alto? Minha nossa! O que nós vamos fazer? Nós não podemos ir mais para trás. Teremos que ir para casa. Mas eu quero ver os fogos de artifício. Eu só não quero ouvi-los. Já sei! Às vezes, a garagem do meu avô também é muito barulhenta. Então eu uso isso! Um fone de ouvido? Sim! Eles tapam os seus ouvidos e os sons altos ficam bem mais baixos. Você quer experimentar eles? Nossa! Muito melhor! Obrigada, Danny! Não precisa gritar, Peppa! Nem podemos ouvir os fogos de artifício. Hoje, a Peppa e a sua família estiveram no supermercado. E fora do supermercado tem uma máquina de brinquedos. Ui! A Mandy Rato ganhou um brinquedo. Olha, mamãe! É um ioiô! Muito bem, Mandy! Peppa, Jordi, vocês gostariam de brincar na máquina de brinquedos? Sim, por favor! Como ela funciona, Dona Coelha? Você só precisa comprar uma ficha e colocar na máquina. Em seguida, uma bola rola lá de cima até a parte de baixo da máquina e essa bola tem um brinquedo surpresa dentro. Dinossauro! O Jordi gostaria de ganhar um dinossauro de brinquedo. Que divertido! Podem tentar uma vez cada um. Aqui estão as fichas. A ficha do Jordi fez a máquina se inteira e tocar a música. E uma bola começou a rolar até embaixo. Dinossauro! E o Jordi ganhou uma chave de fenda. Uma chave de fenda? É muito útil. Dinossauro! Não se preocupe, Jordi. Eu também vou tentar ganhar o dinossauro. Agora a ficha da Peppa fez a máquina acender e uma bola diferente rolou até embaixo. A Peppa não ganhou o dinossauro, mas ela ganhou uns adesivos muito bonitinhos. Dinossauro! Que brinquedos mais lindos. Ah, não! Nosso sorvete está começando a derreter. Foi por pouco. Tenha o palpite, Jordi, de que vai ganhar o dinossauro da próxima vez. Por favor, podemos tentar mais uma vez, mamãe? Por favor! Tá bom, crianças. Só mais uma vez. Viva! A Peppa e o Jordi puxaram a alavanca da máquina de brinquedos. Mas desta vez, nenhuma bola saiu. Que pena. Eu queria ver que brinquedo você ia ganhar. Tá tudo bem, mamãe Pig. Eu posso consertar. Só preciso mesmo encontrar minha chave de fenda. Não? Não? Chave de fenda! Ah, obrigada, Jordi. A Dona Coelha mexeu demais na máquina. Agora, todas as bolas saíram. Eu vou colocar tudo de volta. Mas o Jordi merece um prêmio por me ajudar a consertar a máquina. Dinossauro! Obrigada, Dona Coelha. Isso é pra você. Todos adoraram a máquina de brinquedos. E o Jordi ganhou um dinossauro. Hoje, a Peppa e os seus amigos vieram ao Parque de Aventuras Especial. Vamos, Edmund. Você consegue. E é muito divertido. É! Muito bom, Edmund. É! Nesta sala tem uma barra de equilíbrio. Eles têm que atravessar a C e cair na piscina de bolinhas. Se vocês trabalharem juntos, em equipe, conseguirão passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas. Eu sou boa em me equilibrar. Me sigam! Agora, o Jordi, a Peppa e o Edmund Elefante devem atravessar a barra de equilíbrio. Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil. Tente andar de lado, Edmund. Nós podemos tentar juntos. Viva! Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio. Agora, eles precisam atravessar esta sala. Isso parece complicado. É igual o balanço no parquinho, Emily. Olha só! A Peppa é muito boa em balançar. Oba! Segura firme, George! É a sua vez, Edmund! Mas o Edmund Elefante está um pouco nervoso. Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe! É uma boa ideia! Viva! Nós conseguimos! Obrigado, Emily! Todos conseguiram atravessar balançando. Bom trabalho em equipe, pessoal. Só falta mais uma sala. Esta é a última sala. Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas. Não podemos pular tão longe. E não tem nada para a gente se pendurar. Esta sala é como um quebra-cabeças. Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeça e atravessar. Eu tive uma ideia. Mas o Edmund Elefante é muito bom em quebra-cabeças. Eu sou muito esperto. Vocês sabiam? Todos conseguiram atravessar o parque de amigas. Você é muito esperto mesmo, Edmund. Edmund? E o Edmund Elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo. Hoje a Peppa e os seus amigos estão numa pista de corrida de kart. Oi, pessoal! Quem está pronto para uma corrida de kart? Eu, eu, eu! A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida. Vermelho é minha cor favorita. E não esqueçam de pegar seus capacetes. Agora vamos escolher os seus karts. Viva! O Dênicão colocou o capacete ao contrário. Atenção! O acelerador faz o kart andar. O freio faz ele parar. E o volante ajuda o kart a mudar de direção. É como andar de bicicleta. Agora vocês podem tentar e começar a pedalar devagar. Eu dirijo um carro grande o tempo todo. Dirigir um kart deve ser fácil demais. Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais. E agora? Como é que eu faço para voltar? A corrida de kart já começou. Que legal! Mas a Suzy Ovelha está pedalando para trás. Tenta pedalar para frente, Suzy! Para frente? O Dênicão está pedalando muito rápido. Não esquece de usar o freio, Dênicão. Ah! 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 A mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar. Vejamos. Isso faz ele andar de ré. Precisa de ajuda, mamãe Pig. Ah! Não, obrigada, dona Coelhas. Tenho certeza de que eu consigo. Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart. Gira o volante com mais cuidado, Peppa. Ah! Bem melhor. A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida. Lá vou eu! E a mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart. O tempo acabou. Muito bem, pessoal! Viva! A corrida de kart acabou. A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart.